Dentre essas práticas populares, talvez uma das mais disseminadas seja o uso de plantas medicinais para, por exemplo, fazer chazinhos que são usados para gripe, para dor de estômago, cada um de nós certamente tem aí uma receita mágica de família. Isso nos leva a um ponto específico da política nacional de práticas integrativas e complementares que é a inclusão dos fitoterápicos. E para saber um pouco mais também sobre isso eu conversei com um outro professor aqui na universidade, pesquisador, o professor Gerson Jonathan Rodrigues, que é do departamento de ciências fisiológicas e que coordena uma série de oportunidades de formação, de capacitação, inclusive um curso de especialização em fitoterapia clínica. O que ele me disse primeiro é que os fitoterápicos, diferentemente do que aquelas mesmas críticas que a gente ouve contra as PICs, vão dizer que os fitoterápicos são ineficazes, são pseudociência, o que ele nos diz é que esses produtos preparados à base dessas plantas medicinais, desse conhecimento tradicional, inclusive são sim eficazes, seguros e muitas vezes apresentam vantagens em relação aos medicamentos tradicionais. As duas vantagens que ele destacou para mim foram uma menor incidência de efeitos adversos, e isso tem relação com o fato de que a gente não tem ali um composto necessariamente isolado, mas sim moléculas com multi-alvos, como ele coloca, e que por uma sinergia também entre diferentes vias de atuação, acabam tendo um efeito que provoca menos esses efeitos adversos. E além disso, um outro aspecto importante que tem relação com o nosso foco anterior, que eram as PICs como um todo, que é a dimensão da possibilidade de acesso por uma questão econômica. Quando a gente pensa, por exemplo, nos chás, no uso de algumas plantas medicinais que as pessoas têm ali no seu quintal, isso muitas vezes representa uma possibilidade de acesso a um tratamento para pessoas que não teriam necessariamente condições de adquirir o medicamento convencional. E aqui eu faço um parênteses, voltando na questão, por exemplo, de acupuntura, de aromaterapia, e que a professora, que eu já pensava sobre isso, e a professora Aline, na conversa com a professora Aline Nord, eu pude confirmar uma impressão de que essas são práticas já muito usadas por pessoas que podem pagar por elas, ou mesmo a professora Aline Nord trouxe a dimensão da medicina suplementar, daquilo que é previsto, por exemplo, pelos planos de saúde. A quem é restrito o acesso é justamente as pessoas que usam apenas o sistema único de saúde por não terem condições de arcar com esses custos. Então a gente está falando também de direito de acesso à saúde, a tratamentos, a cuidado e a bem-estar. Mas voltando para a conversa com o professor Gerson sobre os fitoterápicos, há sem dúvida nenhuma também riscos envolvidos, e que ele traça um paralelo com os riscos de quaisquer outros medicamentos, que é a necessidade de haver um controle, de haver mecanismos de garantia de qualidade, e isso existe para os fitoterápicos, assim como existe para as outras classes de medicamentos. Então a própria Anvisa, as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais têm regras específicas, e elas são importantes tanto pela questão, por exemplo, de concentração, de o que ele chama de identidade botânica, então a gente sabe exatamente qual é o princípio ativo que está ali presente, mas também por questões relacionadas à contaminação, seja por outras plantas, por micro-organismos, pelas fezes de animais. Então não estamos falando apenas de vantagens, a gente pode mais uma vez lembrar do complementar, não é um medicamento em substituição ao outro, é um conjunto de possibilidades que precisam também ser objeto de regulação, de controle, e tudo isso está previsto no SUS, inclusive a partir da política nacional das PICs, já que como eu disse, os fitoterápicos são uma das práticas integrativas e complementares previstas. E aí E aí E aí E aí E aí